Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seus olhos cor de neve Seu sorriso a me envolver Suas mãos a me tocar E eu não sei o que dizer É tão fácil te amar Tão difícil é dizer não, não Tenho medo de sofrer E viver na ilusão Mas sem amor eu não sou nada Gosto tanto de você O medo pode ser errado Mas eu sei o que é sofrer Já chorei por alguém Procurei e não encontrei Já chorei por alguém Procurei e não encontrei Amor 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 Mas sem amor eu não sou nada Gosto tanto de você O medo pode ser O medo pode ser errado Mas eu sei o que é sofrer Já chorei por alguém Já chorei por alguém Procurei por alguém Procurei e não encontrei Já chorei por alguém Já chorei por alguém Procurei por alguém Procurei e não encontrei E não encontrei Já chorei Já chorei por alguém Procurei e não encontrei Procurei e não encontrei